Eu queria logo um ginzão de acordo Ah, pode crer Que gin já, escaralhão É, mas vamos comer, né? Tomar um suquinho, né? Depois bebe Eu queria um vinhozinho, misturar com um gin Pra cima Vai comer massa, massa combina com vinho Vinho, é isso Aí eu ia pedir, tá vendo? Vocês falaram que eu tava escaralhando Tá vendo aí? Vinho branco que é docinho, vinho branco que é docinho, né? Nossa, eu também vou amei esse gato, tô com você Já vamos pedir aqui, já Opa O que você tá com esse negócio ali? Que? Não quer falar Ah, parça, qual que é a finta, parça? Qual que é a finta? Eu tô pedindo comida Mas por que você tá se escondendo aqui no bagulho? Não dá, tá tudo... Viado, esquece aquela mulher, velho, ela não te quer Esquece Mas comer o que? Hã? Mas comer o que? Não, eu pedi as entradas aí Vem os pratos principais, tá vendo? Ainda não pedi O que eu pedi de entrada, viado? Cruzão, pedi quatro entradas aí A gente vai comendo Espera as entradas, então aí depois desceram o prato Se você não gostar, você pede o prato Espera a entrada Porque você também não come muito aí A entrada tem gatinho Entendeu? Isso Pede um negócio aí Exato Não, então vai misturar com o vinho Não vai dar merda não? Não, a gente já tá na chuva Vamos se molhar Você vai beber com a gente? Lógico Vai tomar o vinhozinho? Meu Deus Perigo? Não 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 com medo Não dá nada não Sabe que o vinho ele é afrodesia? Perigoso? Isso Eu mesmo quando eu tomo O vinhozinho do nada Quando você levanta Você já levanta Ele diz era E fica Opa Eu mesmo quando eu tomo Um vinho Fico mais romântico Mentira Vai ter o banho branco Pra cortar o banho branco Mentira É Esse ali não é impreciso Viu? Viu? Viu aquela cartinha lá de vinho Meu chegado Viu? É Ei, pede um negócio Pra vocês beberem Vai tomar vinho todo mundo? Eu não vou me estourar não Você vai, bombom Eu quero logo um arabiano aqui Um vinho arabiano Tem, Eliado? Vinho arabiano? Vinho arabiano Não tem Da Arábia não tem? Celo Celo ou pros arabianos É Só pra provar O que é isso, gente? O que é isso? Você sabe que tem uma massa Com camarão Opa Qualquer massa faz com o Tomate ou camarão molho Isso Poderia ser um espaguete Ou um molho branco Com camarão Acho que eu vou no português Viu, rapaziada? Vai querer também, amiga Eu tô alertando Já E aí, família? Ajuda a escolher um vinho aí, mano Fodeu, mano Se eu não souber Se eu não souber Se eu não souber Se eu não vier aqui A câmera vai falar Que eu não tô prospectiva A dona A dona A dona tá aqui, filho A dona O restaurante Opa Nossa aliada A dona do restaurante Opa 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 Ivete Ivete come cu Já fica ligeiro aí Ivete Vem nos comentários E aí O que vocês tão falando aí? E aí, chat Vai todo mundo na foto dela Lá lá Chat, vamos dar tudo Um like lá Na foto da Da dona aí É pra ver se nós tomamos Pra ganhar pelo menos Um vinhozinho de graça É, pelo menos um desconto Nossa 10 mil pessoas na live já Mas já, Trav Vocês tão insano, hein Me ajuda aí Esse vinho aqui É bom? É bom? É É esse que nós vamos tomando Nossa Um é ele mesmo Pede esse aqui pra nós Nossa, será que é mais de três Não Hã? Ei, mano Esse é o vinho Esse é o vinho Esse é o vinho doce Então eu vou buscar Todas Esse é o vinho doce A gente não trabalha Mas onde é o vinho doce Não adianta E outros brancos Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Tem esse aqui pra pedir Ah, mas é que é branco, né? Não, a gente tem Não, pede esse aí Vou criar Vai roubar Tem uma jaca zapata Esse aqui eu tenho Primeiro Aí, tem meu nome Jaca zapata malbec Agora, esse aqui Esse aqui é o Renascimento malbec A gente não trabalha Qual que é o que você tem? Jaca zapata malbec Esse aqui Primeiro Então já manda esse aí Esse? Manda, manda isso aí Esse eu tenho É coisa boa? Coisa boa Então manda isso aí, tá? Coisa boa E o vinhozinho branco O gato Ela queria doce, cara Branco, vinho, docinho Não Não tem nenhum docinho Pra me agar O vinhozinho tem Eu tenho, é Mas se for do que eu faço Que eu quero doce Tipo salterno Que são os White Harvest Chileno É vinho Mas se for do que eu faço Pecado Aquele vinho que é Licoroso e doce Que é vinhozinho mesmo Tipo licor Não sei? Agora é aquele doce Que eu quero Manda um desse aí Vai Abre a boquinha Um pão Ah não Tem que molhar aqui Esse meu burro Ó Mamão Escuta, cara Meu Deus Tá perdido Amiga Esse aqui é esse O que tu faz Mamão Tá Tá doido Não escuta Não usa Ei, mamão Mamão Escuta Caralho, véi Vai tomar no cotidinho Irmão Maravilhoso Me apbrevi vocês Queijo Meu Deus Vai fazer um sarapateau Aqui no nosso queijo Bologna Pãozinho, bonbon Come Delícias Pãozinho Euно Quero caris Eu later Vão Ai Galera, olha o senhor que mandou aqui, ó, tá vendo, sabe? Eu fiz a ele que eu escolhi o peixe-o-prato, ó. Uma moça do pão e pica, o peixe-o-caro do cara. Entendeu, Val? Val? Ó, o senhor falou, não sei se vai ser caro. Quero ver, quando aparece a conta ele vai ficar doido. Nossa, esse é o bravo. Grande. Grande. Mudou? Cê bate. Amigo, por quê? Amigão. Sério. Duas, por favor. Sério, pergunta pra ele, ó, o senhor falou. Ele mandou aí, ó, pergunta, ranço. Ô, Grande, você tem essa pata? O vinho? Eu pedi pra trazer. Quanto que é ele? 16 mil, ó. É, vamos ver, vamos ver. É, o mamãe não vai saber nada. É, hoje. É pra mamãe não saber nada. Por quê? É, o senhor que pediu. Entendeu? Tem, ó. Aí, você bota com a tua radinha dessa aqui, ó. Só pra ver a cara dele. Ó, ele vai olhando. Eu acho que é 30 no conto, mano, por aí. Ele falou 800. 700. É. Eu acho que vai estar 31 reais por aí. Quanto? 700. Ah, então é isso? Tá bom. Ele que vai pagar nessa porra. E aí, família? Duas. Oi. Oi. 80 no, galera. 80 no reais. Ah, tá. Gente, você quer pra licor, ó? Não, tem uma luz. Você quer pra licor? Não, tem uma luz. Não, não. Pode morrer, homem. Não, não. Não, não. Não, não. Senta. Tá bom. Tá bom? É. Isso aqui é meu. Pessoal. Isso aqui é meu. Pessoal. Pessoal. O que é que eu tenho? 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 O que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Ah, chuco de uva. É verdade, eu lembrei. É verdade, foi mal. Também não. É chuco de uva mesmo. Eu não tenho cheio de uva. Eu não tenho cheio de uva. Paulinho tem conselho, né? Paulinho. Paulinho, o que? Paulinho, sou eu. Paulinho, sou eu. Paulinho, sou eu. O que vai estar melhor? Ô, velho, já está no time de tarde que você. Safada da desgraça, eu vou empurrar. Agora? Agora? Porra, entenda de padaria. Ué. Amém. Você viu o rio? O rio é chamado de moscato. O rio é chamado de moscato. O rio é chamado de moscato. É moscato baixo. O que é isso? 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 É bom? É bom. É bom, é bom mesmo. O que é isso? É bom. É bom. É bom. O que é isso? É bom. 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 Agora experimente um minuto. Isso aqui é um carnet. Esse aqui é um carnet. Esse aqui é um carnet. Não tem nada. Esse aqui é um carnet. Opa! Você estava pra enxugar hoje, né? Você nem mora a energia. Nossa, eu não tenho. Calma que ela está só começando. Vai te matar. Esse vendedor, se ele estiver muito alto, ele tem adição. É adição de aquadente vínico. Nessa fermentação, eles não vão ter um propósito natural. O culto chega a 19, mas eles colocam aquadente vínico na chama devagaceira pra codificar o propósito do vinho. Os vinhos fermentam como vinho com mais de 14 ou 15 pontos. São 7, 20, mas até a gente não tem aquadente. Qual era o seu nome? É Hinaldo Paulo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Você é louco, sabe? Você não sabe. Quarenta anos, né? Quarenta dias, né? Quarenta. Quarenta. Esse tá bom. Uma loucura de chique. Esse fermento é esse? Não, não quero chamar de nada. Não, não quero chamar de nada. Não, não quero chamar de nada. Esse é docinho. Você vai sentir o álcool. Eu não gosto. Perigoso. Perigoso. É isso. Perigoso. Você vai bebendo, a gente vai nem sentindo. Já bota uma tacinha, né? Põe uma água com gás. Cadê seu vinho? Não vai nem não. Você não vai. Ué. Chapô. Sabe quanto custa? Sabe quanto custa? Sabe quanto custa? Opa. Eu pedi o cara lá. Você viu? Apalhado. Tu sabe quanto para isso aí? Vai pagar? Tu vai pagar? Tu vai pagar? Quem vai pagar? 100 mil? Guainha. Se for 100 mil, nós vai ter que deixar a minha namorada aí, meu amigo. Você vale muito mais de 100 mil. Eu não ia te pegar por um vinho, né? Cê sabe. Cê viu? Dansou o vinho. Aí, ó. Eu vou dar atençãozinha para a minha prima, mano! É nó. Tô de boa pra ele? Cê é louco, não troca uma ideia, né? Ó! Eu quero te ajudar, você não se ajuda? Vivente, parou que tá chegando. Hã? Vivente, parou que tá chegando! Marou aqui! Cadê? Tá chegando, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Tô me chorando pra te boca, caralho Tô, não Olha, olha, olha Deixa eu ver, irmão Vivete Falou que eu cheguei, já teve Olha aí, olha aí, olha aí Quantos mil likes? Quantos mil likes? Vivete sempre salva É tipo assim Deixa eu gravar vocês aí, pessoal Vamos analisar o que esse povo tá fazendo Colocadas E Diego fofocando E blá, 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 blá Ninguém entende Olha lá, ó Tá ali Cabrito e a morena ali Como você chama mesmo? Ana Ana, você é daqui do Rio? E vai colar lá no rolê com a gente hoje? Não sei mudar com vocês antes Enquanto isso Aliás, você é assim Eu gostei mais assim Você é assim Obrigada Caraca, eu fico Ela olhou pra mim Ela olhou assim pra mim Gente, vou falar uma delas pra vocês O Mauro entende muito Esses negócios de restaurar, né De comida, isso aqui é tudo E eu juro pra vocês Porque eu não sou de cidade grande, não Ana Carolina Então Não sei de quase nada Ele me ensinou Olha lá, vai adicionar no Insta e tudo mais Aí eu fiquei chamando os aliados agora Não, você vai pegar várias Não, mó cota Achei muito maneiro falar mó cota Vamos ver o tropo aqui Gente, eu acho que minha Dá um e-chat Dá um e-chat Olha Graças a Deus Só pra dar um Vamos ver É massa branca, eu não gosto Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha no seu pedido Esse que é Ah, pode ver Pode ver, pode ver É, não Cuidado Vazer meu CPF Criaram Sabe quantas contas de banco no meu nome? Doze bancos diferentes Fizeram conta, fizeram dívida no meu nome Vocês estão muito ligeiros Eu tô falando Ó, eu vou falar um negócio pra vocês Os moleque é foda Hoje postaram eu aqui Hoje já tentaram entrar no meu Instagram Umas dez vezes Não, tentaram raquear o meu também Gente, dá uma segurada, né, pô? Pô Mandou a minha foto Aí na hora eu só me agradecei Aí depois mandou um link E tipo, vendendo um negócio Só que pô, não vou dar mole Não dá mole, você é de onde? Tá ligado Não dá baixada, né? Entendeu? Não dá baixada Porra Dá baixada Outra parada Peraí, eu falei Não, peraí Peraí, calma Eu tinha errado hoje Tá certo Aí você é tão lindo Eu achei que a gente vai se dar bem Tem uma vela aqui pra eu poder Vou mostrar uma vela Vou cabrido Dá uma atenção aí Pô, família Quando a mentira Aí Vou dar uma dica pra galera da live Presta atenção Quando a mentira é bem contada Dá certo Quando é bem contada Não é mentira pra mim? Não Eu falei que eu ia levar pra Paris, né Mas você não vai levar? É mentira Esse aqui é o favor Não, a gente vai um dia Não, a gente vai um dia Ai mamão Agenda Agenda tá Mas cuida Quem já faz agenda Você não quer ver alguma aventura? Gente Você não acha, amiga? Eu não acho Lançou Lançou essa? Você viu? Ele chegou bem assim, ó Ele disse minha filha Não sou ela Você tem que ver as coisas que ele falou dentro do carro Oi? Cara, ele se teve quebrou Ai, na moral Fala a verdade Se eu lanço o curso Sabe o que ele virou e falou dentro do carro? Assim Vida Você quer amar e ser amada? Eu cheguei em conta do nada Do nada Estava ouvindo música ali, curtindo Ah, já quero conhecer minha sogra Olha, sua sogra é maravilhosa Não, eu boto o meu Eu boto do carro Eu boto o comércio Eu não vou falar muito não, né? Não, tá? Dá no... É, não Não, tá Eu tenho comida pra comer Cadê a comida? Comida e uma vela, por favor Calma aí Calma aí Calma aí Calma Tudo no tempo de quem? O tempo de água Pegou a visão? E aí? Lembra que a gente falou antes Das prospectadas da vida? Vamos pensar positivo É só a nossa lei da turma Não é hoje Hoje não Hoje não Eu ganho muito Mas a noite chegou, não chegou? Mas o dia vai chegar também Quando o dia chegar Sabe quando vai chegar de novo? Já faz o outro Amém Que véia muito Aliado, vê aquele pratinho lá Macarrãozinho É só o outro É só o outro Por que é isso? Manda topo e puxar, vê? É quanto poste é no álcool Mamão Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está conversando O Mamão Oi É segredo? Não, é um bagulho que eu pedi Eu não quero comer não, obrigada Dá pra fazer esse nome rápido que vocês terminarem, tá? Tá bom, obrigado Não combina É uma moa desse de última hora de comida que eu já tinha comido Obrigado, acompanha as coisas Eu soube o bagulho de comida Olhou? Boca, siga seu coração É só seguir o coração Pegou a visão? Pense positivo Ô gente, quem que vai comer essa carne crua aí? Ninguém vai comer Aninha Desafio, desafio Aninha, comeu a carne crua? Peixe até vai Carne Carne crua Aí rapaziada A gente boa, a gente dá a gente Você é louco Bota com queijo Aí trabalha com o chibinho da cor também, né? Não é, Nilce Segui não Moleta Ó, chacina Tá que mata lá Não é chacina Não é chacina Não é, hoje não deu mais nada Tu viu o que eu fiz hoje? Tu viu o histórico dela? Na academia Eu dei entrada com ela, tipo, ao vivo Ela pegou um zero, velho Tipo, na minha frente Eu dei duas entradas Aí peguei green nas duas Beleza Mais green Beleza Agora tu pegar um zero Aí eu peguei e falei assim Olha, agora você vai dar outra entrada Quando ela deu outra entrada Caraca, eu sabia que ia vir na terceira coluna A gente tentava entrar na terceira coluna Só que, mano, veio no zero Eu fiquei louco Eu falei Não, não é possível Tem alguma coisa errada E eu sei Entendi E eu falei Sim, é zero Aí a amiga Tá muito bom Fica quieta Aí quando eu mostrei pra ela o valor Lado dele Eu falei Olha quantava Eu contava com ela Caraca, que é isso, cara Só se parar tem que saber parar Se o cara não saber parar Fica emocional É igual tipo numa delas O cara dá três entradas Pega um zero Ele não vai parar de jogar Ele quer continuar jogando Porque a gente sabe Que ele vai pegar mais E provavelmente sempre vem zero depois Zero sempre acompanhando O cara fica ali Gosta de esperar Lá em Uruguai Entendeu? Você não pega essa piscadinha Você não Júlia A amizade vai não É Paris É Uruguai É, é, é Já foi tanto país Esse aqui Eu dei um botão da Aninha Eu vou deixar ele aqui no Brasil E... 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 Olha o segredinho do casal Tá vendo? Um relacionamento Gente, pra dar certo Tem que ter isso aí Tem que ter o que? Segredo Entendeu? Foi mesmo Foi eu, Cabrito, Boto, Acerola e Toto Lá no hotel Não, ali nós se fudemos Foi Cabrito E o gênero? Amiga, a gente pagaram os rendimentos Que é um chai dele Tudo nem com o meu almoço Ah, no final Gente, com o meu almoço e feijão pra caramba Eu acho que a gente... Nós achamos que era incluso Eu acho que era incluso Não, eu vi aqui Pra mim é tudo o que? Bom e barato Completinho Sessenta reais Suco natural Arroz, feijão Feijão carioquinha, né? Uma carinha e batata frita Esqueci Eu não gosto de beber o suco de maracujá lá e pegar o carro pra dirigir Não dá Então não, eu não posso ajudar Não, eu falo ele É forte mesmo Eu falo ele Eu falo ele Eu falei, bota um pouquinho mais rápido Quem está acostumado para o cara perder um suco de maracujá É diluir bastante em água e encher de açúcar Ela é muito Pra você saber Qual é o seu dono? Você vai falar pra eu seguir Qual que é o nome dela? Vamos supor que é a dona Bento Faz perguntas de fim Então assim, dona Bento É o seguinte O suco da senhora é totalmente relaxante, certo? O que ela vai fazer pra ganhar mais um troquinho? Os seus clientes, depois que come aqui e toma um suquinho Dá um soninho do caramba Vamos colocar umas redes pra alugar Aí vocês vão almoçar E vão alugar Por 10 reais você deita ali na rede Tira uma pestaninha Você não alugaria? Eu dormi de verdade Não posso não ficar não Imagina se tiver 10 redes Realmente Não, eu cheguei em casa e eu falei, pô, e dormi Eu só acordei pro meu celular e ficou Se não, eu ia banho Eu fiquei trabalhando Eu dormi Eu soltei um vídeo Editei o outro vídeo que eu tive que postar e acabou Dormi, eu capotei E pior que na hora que eu te liguei De saber que eu tive você na cabeça Na hora que eu liguei Não, eu sonhei um golpe da desgraça Paris? É, mês que vem Mês que vem Mês que vem A gente tá me cobrado Eu só tô me cobrado E aí, meu amor Adorei isso, hein, gente Cobra uma mal De Paris Eu já fui lá pra Paris Papo reto Você gosta de arte? Ah, então você vai gostar de Paris Quem gosta de arte, tá ligado? Agora, quer um rolezinho da hora pra você ir Com o seu namorado Com a sua namorada? Vai lá pra ilha da Jamaica Você é louco Jamaica Fala aí, chat, namorado Vou até abrir o chat aqui Jamais Pega 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 o seguro Vai, manda pra tapa O que foi com a Brito? Fofoca Pô, já falei pra você, Brito Dá uma atençãozinha, né? Né, Bobão? Ela tá de boa, Deus Cuidado Ô, chat, não dá pra ler, não, velho Mano, o chat é escaralhado Ah, ele só fala besteira, né? É molecada que assiste a gente Só tem Eu me ligou esse chat em uma proporção Que eu tô curiosa O que que tá rolando esse chat? Olha aí, olha aí, olha aí Não é só escaralhado? Gente, vocês quebram Gente, cara Tá subindo, tá subindo Deixa eu amar aqui Deixa eu amar aqui Haha Haha Nossa, melhor você nem ensai louco Para É assim, é assim Oi, linda, oi, linda Oi, linda Ó, mamão Quanto mais? Dieta O áudio sai, não é demais O áudio sai, não é demais O áudio sai, não é demais Calma aí Quanto tempo? Digo Tá aí, lá Tipo, sai muito Uma hora Não, os caras só vai... Aí Calma O áudio sai, não é demais Mas eu falasse assim Dá pra entender o... Bom, sai Deixa eu ver as merda que estão falando Respeita o chat Tem falando Eles são idiotas, eles batam por dentro Ah, quem tirou o chat da live? Por que tirou? Tirou o quê? Tirou o quê? Por quê? O quê? Mamão, só tem dois dias que conhece a mina KKK Vai ser iludida assim na casa do cara Ah, o Admin, né? O materador Ô, família, calma aí Deixa eu tomar algo pra vocês, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, pode falar Eu tô conhecendo a minha gata aqui, entendeu? A gente tá fazendo uma amizade legal Não quer dizer que a gente casou, entendeu? Por que eu sou iludida? Eu tô sendo iludida E eu tô sendo ilusionada, não é problema, né? E eu tô sendo ilusionada Você é o que foi, não é? Fala, meu Fica pra minha ponte Leão Leão E ela? Ele vai passar por mim Leão É nada A gente vai brigar de mordida, filho Ou é muito... Ou é nada, né? Não é nada, né? Não é nada, né? Eu não posso liberar Eu não posso... Como é que é liberar? Me enfrente de mordida, eu tô com medo O lugar que você Só trouxe para eu ver você liberar o que eu falo Liberar o que? Liberar o que? Não fala isso Não Não fala isso Eu não sei se você quiser seguir. Vocês estão aqui por hoje. Eu pensei que já estava no seu nome. Eu pensei que a gente espera comer todos. Não, porque são mesmo? Eu amo que você e Zezzi que estavam aqui. Eu acho que o momento... Tem a missão, mas o amanhã vai chegar agora. É isso. Não é, bonito? É isso, faz com o lente. A chefa, né, a chefa? A chefa, né, a chefa? O que aconteceu? Já foi colocado aí, tudo bem, né? Você tá, você tá postado aqui, tá demorando, né? Não, tá demorando. Quando ele vai lá, eu esperei enquanto me entra, senão fica perguntando. Não, o senhor não pode fazer como é, tia. Eu já verei lá. Vamos jogar. Mais um vinhozinho, né? Ô, cabrito. Mais um vinhozinho. Viado, nós vamos... Vocês sabem, nós vamos ter que tomar tudo isso aqui, né, viado? Não. Viado, você não tá entendendo. Parei em live, tô pepo, ó. Eu já tô pepo em live, parei. Viu por Deus. Isso aqui me derruba, isso aqui me derruba, tá? Não. Eu vou chegar lá assim, ó. Parece que eu fui uma baseada, acho que é assim. Ó. Vai ficar doido, né? Vai lá. Vai ficar fumo. Mas é porque o vinho me deixa assim. É. E tu, pepinoa, é? Tô bebendo, é. Ah, tá bebendo o quê? Ah. Não, não cheguei. É. Então, passa lá. Tá bebendo, não? Não, nada. Por enquanto, não. Vai tomar um frio, não? Estão com frio. Não é tão frio. Ó, pode tirar. Obrigada. Ó. Tem essa mão na bebê boa? Ela vai comer. Já. Não, é. É a mesma coisa. É? É. É? É, eu nunca curti nada. Só que é que tem São Bênia sempre que eu acho maior. Só que é que tem São Bênia sempre eu acho um pouco maior, sabe? É? É. Aí a palavra lá de São Paulo é muito bom. Viu por isso aí? Viu por isso aí? Viu por isso aí? É muito diferente do Rio, sabe? Do funk, é bem com os estilos também. Acho que tem tempo. É isso aí, a funkzão, a gente joga. Só que acho que hoje vai ter rap lá. Hoje é um cantor de rap. Trap, eu acho. Na hoje? Não, é o Caio Lucas. Mas vai ter funk também, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Esse cara é bravo. Na hora do funk, a gente se pega bem, vai estar assim, ó. Agarrado na grade lá fora. Lógico, você viu? Segurou, tirando pra trás, estilo bem carioca. Não quebra essa amizade. A amizade é que minha mãe vai me afastar. Carioca. Você sabe. Eu gostei de você. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Ele tá pegando... Ele tá pegando... Eu gostei de ficar aqui. Eu lembro quem foi que ele falou que ele puxou o S também. Eu falei o S. Beijo. 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 Não, fala um beijo. Esquece. 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 Não tem S. Esquece. 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 Pegou. Aqui é lá de Dracena, São Paulo. Interior. Interior. Cont pior. Exterior. Ela tá meia triste porque eu fiz uma propaganda... eu fiz uma propaganda do Broadway, tá ligado? Tipo, meu parceiro. E ele insiste em ficar atrás das câmeras, ele não quer ficar lá nas cães. Eu falei para ele... Quando é que vai gravar você, então? Eu falei para ele, dia. Porra, sinto do lado dela dar atençãozinha, toma um vinho com ela, faz confete. O clima tá propícia aí, ó, bem... Ih, troca! Não, é porque eu tô meia canhada, galera. E no papel? Bom, bom, fala a verdade. Ih, não me coloca numa dessa, não. Não me coloca. Não me coloca. Não, não me coloca. Tô neutra, galera, tô neutra. Ela tá engatada no ponto... Mas ela já tava de primeirinha, ele não soube engatar a segunda. Qual minha chama? O que você tem a dizer? Vai ver, vai ver, vai ver. Pega o seu bolsinho, deixa eu ver. Minha carteira tá ali dentro? Isso, olha lá. Hein? Voltou o patrão. Eu só comprei, vou cuidar do mercado. Deixa eu ver como é que é. Não, juro que eu tô pedindo, juro. Como? Viado, é vinho, vinho, vinho. Ai, que cartão tô cortando, velho. É seco? É seco. Tá bêbado, velho, velho. Tá bêbado, velho. É seco. É seco. Já tá bêbado? Já tá bêbado? Já tá bêbado? É seco. Tá bêbado, já tá bêbado? É seco. É seco. Mentira. Tá aí? Tá não. Você é louco? Tá não. Ok. O que? O que? O que? Vai comigo? É seco. Caramba, eu tô muito cansado, velho. Deixa eu ser desquebrada, assim, velho. Vai na manhã, velho. Ixi. Quer embalançar lá, velho? Ixi, Dião. Se aprova, cara. Se aprova, pai. Bora morgar. É um cara me chamando pra ir no banheiro, velho. Bora, vem. Bora. Vai morgar. O banheiro. O que ele tá fazendo? Viado, ele tá bem. Ele tá fazendo alguma coisa. Pô, mas esse vinho também é forte, hein? Quantos por cento de álcool? Nossa, chegou. O que ele tá plantando? Ele tá plantando. Ele tá plantando. Jairlinho. Jair, você nem falou direito com a Aninha. Quem que vai ter de disparo? Oi? Você comprimentou ele quando chegou? Não. Eu não falei com você? Falou. Tem dois paro? Eu não tenho vocês falando. Oi, e o prato da gata revindo. Seu prato. Ótimo. 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 Isso aqui é tudo carne, isso aí? Isso aqui é melhor, né? Come aqui. Rapaz, aqui é pra comer a família tua também. Caraca. Mas tá certo, você tem que se alimentar bem. Caraca. Caraca. Nossa. Aí você é doente, só. Tá completando um outro pronto. Ah, e se a gente juntar os dois não forma um coração? Vamos ver. Tem minuto. Tem minuto. Tem minuto. Você tem que ter um limite raro. Me ajuda. Todo mundo pediu os pratos? Ah, qual que você pediu, Bombom? Nada, eu tô sem fome. Ah, não. Você vai comer. Por que você ficou sem graça do nada, Bombom? O que aconteceu? Não sei. Tô meio acanhada. Por quê? Bombom, fala a verdade pra mim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, uma cachaça. Ó, o bota tá esquisito. É, quando chega a mulher ele fica assim. O dia tá esquisito, o cabelo tá esquisito. Tá todo mundo esquisito. Não tava assim no quarto, não. Ah, é quando chega a mulher ele fica assim. Tá todo mundo esquisito. Aí a vibe. Opa! Com certeza, cê é louco. Tá aqui. Opa, fez completo, hein, chefe? É, dá. Obrigado, lindão. Eles tão assim mesmo quando chega a mulher, cê é louco. Ai, derrubei o chat. Sabe o que o chat tá comentando aqui? Aquele negócio da dame do vagabundo, do macarrão. Vira, faz isso mesmo, por favor. A dame do vagabundo. Obrigado. É verdade, o chat todo tá aclamando por isso aí, ó. Vira, tá aí, velho, dame do vagabundo. Vira, por favor, velho, faz isso, velho. Sério, velho, tô falando. Nossa, já se sujou todo, mano. Ele pede macarrão. Ele sabe comer, mano. Ele se suja trocando. Ah, e aí cês tão chapando já. Não é, velho, o chat tá falando aqui, ó. Dame do vagabundo. Não, cês já tão chapando, gente, sério. Vá, viado. Vá, viado. Cês tem que fazer... É, como eu falei, ó. É, ensaiar pra... Pra quando cês tiverem em Paris, ou lá. Cês não vão comer isso. De frente à torre. Vá, viado lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ah, não te abri. Ah, que fofo. Nossa, cê largou o macarrão, né? Que mais isso. Um dia difícil por um solter. Só um tícle aí. Depois vocês falam, é o Diego, deixa a menina maquiar, aí ele, ó, o homem como que fica quando fica riado, com as quatro pernas pro homem, faz tudo, velho. Lógico, você é louco. Quando que você quer ir aqui? Eu tô acostumado a tomar esses loucos, eles saem. Quando? Não sei, eu não sei. Eu queria logo. Você estuda? Estou na minha vozinha. Faz o que? Eu falo, velho. Ela está em que período? Sétimo, terminal. Você faz também, né? Olha, eu faço, eu tô no seu sereste. Você achou que eu não ia arrumar uma doutora pra minha vida? Olha! Deixei de grava, fazendo tigrinho, saiu. O problema é que eu faço também, né? É, Ana, né? Você também estuda? Não. Não? Só trampa. Ou? Você é empresária. Trampa mesmo. Receba, você é dona de coisa, não é? Empresária? Fala, trampa. Aí, a gente tá fazendo umas amizades boas. Antigamente, a gente só arrumava o quê? Zoara de amiga, foda. É louco. Tá me devolvendo um pouquinho pra gente. É louco. É louco. É louco. Também. Não, eu tô fobendo. Mas também sou dona com quem venceu, literalmente, né? Não é filha de papai e mamãe não, tá, gente? É. E vem do sério. Não tem reja de papai que deu. Cabrito, conta um pouco dessa história aí, por favor. História? É. Não, eu não tenho nada pra falar de história, não. Não dá. Conta essa história, Cabrito. Por favor, conta essa história. De onde você é, Cabrito? O pessoal sabe? Fala. Quantos anos você tem? 23. 23, né? 23. Mas você é de onde, Cabrito? Pernambuco, mas eu bora em São Paulo. Pernambuco, conhece, né? Pernambuco, conheço. Já foi lá? Nunca fui pra Pernambuco. Que lugar de Pernambuco? Você podia chamar ela pra conhecer? Que lugar de Pernambuco? Só fui pra Paraíba, só. Paraíba. João Pessoa. Conhece João? O cara, eu esqueci, Paraíba. Eu não lembro onde você mora? Não. É, mas eu não lembro. Eu tive Paulista e... Ih, Cabrito, tá louco. Cabrito, tá louco. Tá nervoso, tá nervoso. Calma. Paraíba é do lado de Pernambuco. É? É. A Laia? Que lugar? Qual é o nome lá? Eu conheço aqui, porra. Recife, Orlinda. Orlinda, que conhece, né? Ah, Recife. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, muito bom. Na Laia, velho. Tá aí, muito brabo, velho. Tá louco. Eita, fora onde? Eu moro interior de São Paulo. Daqui, né? Draceno. Draceno, mas é interior mesmo. A colher é louca. Aqui do Rio, muito tempo. Gente, ó. Nossos aliados sumiu. Olha aí, o Boca deixou o prato. Queria tanto comer, tanto comer. Por que deixou ele? Ah, não. Você tá bêbado? Eu tô perguntando, cara. Peraí, você tá perguntando se eu morava no Rio, viado? Ah, não. Eu tô perguntando se você morava aqui no Rio há muito tempo. Peraí, você surtou. Não, ele surtou, né, gente? Ah, não. Não, você tá perguntando se eu morava no Rio há muito tempo. Eu nunca morei no Rio, pai. Eu vim no Rio três vezes na minha vida. Calma, velho. Ele tá nervoso, porque a bomba não quer conhecer ele. Eu tô nervoso como, cara? É bom, ué. Você não entendeu o que eu perguntei. Tudo junto. Tipo, eu morava aqui no Rio de Janeiro, Uanda. É, eu morava aqui. E você nunca morou aqui? Não. Então, essa é a minha pergunta. Ah, tá. Tá viajando? É que você perguntou errado. Você perguntou assim. Eu também morava aqui no Rio. Você perguntou se você morava aqui no Rio há muito tempo. Tipo, eu nunca morei no Rio. Você sabe, né, vida? Ele sabe, né? Mas, tipo assim. O que você interessa? Aliado. Hoje. Eu quero ver você soltinho hoje. Conversando, comunicativo, entendeu? Quero ver você comunicativo hoje, solto. Você tá lindo hoje. Maravilhoso. Ah. Você tá iluminado. Juro. 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 Tá perfeito. Lindo. Hoje é seu dia. Eu quero que você seja feliz hoje. É isso. É isso. Tá me juntas. Gostou? Te amo, cara. Eu te amo. Também te amo. Até o fim. Até o fim. Eu e você. Aliado. Meu surdinho, caralho. E posso falar pra você? A Bombom vai dar uma tensãozinha pra você. Ah, conversa com ele, Bombom. A Aninha ali, ó. A Aninha ali, ó. A Aninha. Ah, mas a Aninha já conversou com o Gélios. A Aninha tá ali no ar, mas... A Aninha tá fora. A Aninha tá ali, pra conversar. Gente, o cabrito... Tipo assim... Bom, eu preciso dar uma opinião feminina. Vocês, mulheres. Tipo assim. O cabrito, ele... Ele é muito apaixonado, viu? Quem? O cabrito. Na Atilha. Vocês conhecem a Atilha? A Atilha, filha do Denis e o Jay. A Atilha é amiga nossa. Gente, mano, ela é maravilhosa. Gente boa, simpática. Gente boa. Ah, a menina que se eu for. A Atilha. Ele é muito apaixonado por ela. Só que, de uns dias pra cá, ele tá caindo na regala. Porque ela tá só bucando o coraçãozinho dele. Entendeu? E ele, tipo assim, é pureza. Moleque puro, tá ligado? Eu fico fruto com essas coisas. Porque eu quero ver ele sendo feliz, tá ligado? E eu vejo ele triste. Ele é muito... É um amor. Esse moleque é um amor. Amor. Sabe o que é amor? Moleque da hora. Vamos hoje a noite atrás, ó. Vamos ver o que é amor. Não precisa nem amor. Uma menina legal. É, se divertir. Pô, sabe o que você quer. Faz o seu estilo. Faz o seu estilo de mulher. A carinha dele, gente. Como você gosta, assim? Flora, morena, ruiva. Pra mim não importa o que é amor. Pô, então não faz. Tanto faz? Pô, o que importa é... Aí tem esse batuinho. É chata. Entendeu? Vamos hoje. Começa a missão, então. Assim, ó. Por isso que eu falei, mano, a Bombom, ela é muito da hora. Minha prima, cara. Ela é linda, ela é gente boa. Ela é linda, certo? Ela achou o cabrito lindo, pai. Ela quer dizer... Ele achou lindo. Ah, ele era linda. Gente, mas essa conversa tá rolando aqui. Eu não tô entendendo nada o que você ficou gravando. Mas você tem que ser mais comunicativo. Obrigado, amor. A pessoa não tem bola de cristal. Verdade. E o homem tem que ter atitude, viu? Quanto tempo você tá ganhando? Aqui? Quanto tempo eu tô aqui? Quanto tempo? Quarentena? Quanto tempo? Quarentena, né? É amanhã que você sai embora, né? É amanhã que você compra a passagem? É, amanhã. Que hora? Mudou? Três horas tá tarde. Bora aí, gente. O jeitinho dele fica tipo assim. Olha lá que não dá pra dar azul. Você vê ele olhando assim, ele olha pra gente com atenção pra saber que ele é surdinho, né? Aí ele usa o aparelhão dele. Mas é um amor de pessoas. E outra. O cara mais atencioso que eu conheci na minha vida. Papo reto. A pessoa escuta perfeitamente, às vezes não tá te escutando direto. Ele não, ele pum, ele pá. E aí? Deixa a atenção, é verdade. Não, ele já toca. Papo reto, ó. Esse moleque aqui, você é louco, eu pulo na bala. Pulo na bala por ele. É moleque especial, tipo minha família. É meu irmão, virou meu irmão. Papo reto. Aí você é louco, eu defendo com unhas e dente. Defendo. Unhas e dente. E ai de quem fala mal desse moleque pra mim. Meu Deus do céu. Eu falei, o mundo parou. Aí eu falo, o mundo parou. É Deus no céu, minha família, meus amigos aqui na terra. Pegou a visão? Tô vendo aqui. Você não sabe, tem que ver. Só que é tipo assim, né? Meu amiguinho. Né, meu amor? Esquece um pouco o chat. Para de ler. Pegou a visão. Tá lendo? Tá. Desliga esse celular aí. Para dar o seguinte. Hoje, eu tenho uma missão pra você. Aproveitar que você tá nesse clima gostosinho. Tomou um vinho, né? Eita, tá na frente. Entendeu? Soltou. Hoje eu quero ver. Eu não quero você esperando a atitude de alguém. Hoje eu quero você tendo a atitude, tá ligado? Hoje você que vai tomar a atitude. Tomar a atitude. Tipo assim, hoje, não de azaração, pegação não. Qual que é o seu objetivo? Eu quero que você tome a atitude no seu objetivo. Pegou a visão? Filma ele lá. Você não tem seu sonho? Você não tem suas vontades? Aham. Hoje você vai fazer acontecer suas vontades. Caraca, velho. Pegou a visão? Peguei. E tipo assim, se você não for correspondido, irmão, você vai virar a página do livro hoje. Isso aí. E aí? Você topa? Isso aí. Você topa? Topa. Ah, é só sim ou não? É hoje. Você trabalha com sim ou não? O quê? É sim ou é não? É sim ou não? Você quer ir pra frente ou pra trás? Não pensa muito não. É pírola verde ou pírola vermelha? Pode, aviado. Você quer ir o quê? Pra frente ou pra trás? Pra frente. Então é hoje. Caraca, mano. Caraca aí, pô. Coragem. Você é o cabrito, caralho. Moleque zica, porra. Tá vendo como eu sou um amigo, Flávio, pra encorajar os meus amigos? Uma porra é. Tinha que lançar um desafio pra cada um, tá? Cada um vai ter que ter um desafio, sabe? Vixe. Vixe. Um desafio. Ah, e quem vai me dar o meu? Vocês já tem o desafio. Vocês estão fora do desafio. A mesa já... Entendeu? Já tá incompleta de desafio, galera. Já lançada aí, ó. Quem que ia vir aqui? Quem que não? Quem que ia vir aqui? Quem que ia vir aqui? Minha, minha. Quer vir mais alguém, não é? É. Não ia vir mais alguém aqui? Não. Não? Falou que... Falou que... Ah, era o John? O John tá vindo? Deixa aí, deixa eu ver aqui. Não, eu vou que o Moisés tava lá. Gostou. Gostou? Gostei. Comida boa. Vamos pra aquele rolezinho hoje? Ah, o Vini. O Vini. É. Pegar aquele rolezinho hoje? Eu não, o Vini. Vini. Opa. Opa. O meu amigo. Vixe. Vixe, bombom. Quem é? Tá. Meu amigo chegou, galera. Chama ele aí. Ixi. Família. Fodeu, hein? O que vocês acham? Esse é lá que será. Não, ele é meu amigo. Ele é gay. Ah. Mas você também tem um amigo gay? Gente boa. Eu tenho um amigo gay também. A Alicinho. Será que o Alicinho... Eu tenho um amigo gay, o Alicinho. Eu vou falar pra você. Queriam. Eu vou falar pra você. Perrocha. Opa, meu lado. Da minha cidade também. Vou falar pra você aqui o negócio. Você que não tem um amigo gay. Você que não tem um amigo gay. Procure ter. Porque os gays são honestos. Sinceros. E falam na cara. Eu valorizo o meu amigo Ferrocha. Meu amigo Alicinho. Meus amigos gays. Fala a verdade. Fala. O Ferrocha é zica. Não é verdade? O Ferrocha é top. E o Alicinho? Que Alicinho? O Alicinho. Irmão do Tiririca. Eu não conhecia ele. Você não conheceu? Não. Gente boa. Da melhor qualidade também. Gente da gente. Salve. E você, Mariano? Você apresente? Oi, eu sou o Michael. Amigo da Ingrid. A gente tá fazendo um live aqui, amigo. A gente tá aqui sempre... Você conhece... Você conhece minha prima há quantos anos? A Ingrid? É? Quanto tempo faz já? Faz bastante. Faz bastante tempo já conhecido. É, aí eu chamei ele e vim pro Rio. De nave zero. Rapaz, que legal. Tão curtindo? Sim. Chegamos hoje. Vamos curtir. Não, mas pegamos chuva hoje, né? Só chuva? Como que anda de reski? Fique de boa. Hoje nós vamos curtir uma vitrine. Hoje de boa. De acordo. Nossa, a hora que eu vi os caras ali, gente. Eu tô bêbado, geral. Segura aí. Eu pensei num prato. E o vinho acabou? Acabaram com o vinho, tropa. Eu tô de ruim. Eu falo que o vinho me derruba e já tô louquinho. Já era.